No dia 25 de setembro aconteceu o segundo dia da FIDS 2023 no Rio de Janeiro com muito conteúdo. Pela manhã houve a abertura oficial do evento, que contou com participações de diversas autoridades. Há exemplo das ilustres presenças do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Esse é um setor importantíssimo para a economia, mas até talvez esse seja um setor equilíbrio da nossa economia, porque ele com certeza, ele é um setor indicador de como estamos, de para onde vamos. Hoje o Brasil é o 18º mercado de seguro do mundo e o maior da América Latina, responsável por 44% do volume financeiro das operações nessa nossa região. Um mercado como esse, não só pelo seu peso na economia brasileira e mundial, mas também pelas suas potencialidades, deve receber toda a atenção do governo federal e toda a atenção do poder legislativo brasileiro. O Brasil cada vez mais se revela um porto seguro para aqueles que apostam, que acreditam, que investem. E, obviamente, nós temos o desejo de ser exemplo para o mundo, e muito especialmente para os nossos queridos irmãos latino-americanos. Com foco em networking, conteúdo e relacionamento, durante o evento, os congressistas puderam visitar a ExpoFeeds, além de acompanhar os painéis sobre tendência da indústria global de seguros e a repercussão das novas tecnologias e inovações do setor e os reflexos da transformação digital no desenvolvimento do setor de seguros. Acho que os temas aqui debatidos foram de altíssima relevância para todo o ecossistema do seguro e nós discutimos não só os desafios que esse mercado tem, mas, sobretudo, as oportunidades para, obviamente, se criar algo de diferente e aumentar a penetração desse mercado de seguros, capitalização e previdência no âmbito do Brasil. Ao final do dia, os profissionais puderam ainda acompanhar os debates sobre inovação e diversidade, além de pontos importantes da influência e decisões do direito no mercado de seguros. O segundo dia do evento foi um sucesso e ressaltou os desafios e os avanços do setor para os próximos anos.